voltamos bom dia bom dia pessoas faz um tempinho já desde a última última coisa três semanas a última Live né para vocês verem que quando volta as aulas mais estágios as coisas tão complicadinho e eu também né acaba sendo mais preguiçoso eu fiquei mais preguiçoso não sei jeito que assim eu tava gastando a energia com outras coisas agora o custo para fazer a Live aumenta né porque eu tenho menos energia disponível aí eu tinha que usar outros tempos que eu tinha planejado para outras coisas acabou que eu não fiz Live mas estamos aqui fazendo mais uma Live e agora a gente vai voltar com neurobiologia da memória deixa eu só baixar o áudio que tá aí a gente vai voltar com o artigo de neurobiologia da memória vai ser interessante porque eu não lembro de tudo obviamente então isso aqui vai ser uma revisão ativa basicamente né à medida que eu for lendo eu vou ter que retomar os conceitos que eu já li mas que como a gente tá vendo memória ó vocês lembram vocês lembram que para você ter a consolidação para memória de longo prazo você tem que ter o que você tem que ter repetição porque que você tem que ter repetição porque ao ter repetição você favorece o ambiente de forma que você tem uma estabilidade essa estabilidade dá tempo de você fazer construir sinapses né construir novas conexões sinápticas e que essa construção de novas conexões sinápticas é o aumento do número de terminais né que liberam os neurotransmissores na fenda sináptica e daí esse aumento de neurotransmissores também tem o efeito pós-sináptico que vai aumentar o número de receptores na fenda sináptica do neurônio pós-sináptico que é por outra via eu vou lembrar via não lembra a via bem certinha principalmente do neurônio pós-sináptico e do neurônio pré-sináptico eu lembro que tem a questão de serotonina serotonina tinha Kemp e adenosina monofosfato de adenosina cíclico certo você tinha algumas coisinhas ali você tinha várias coisas aumentava a liberação de glutamato na fenda você tinha transcrição de fatores genéticos que levava a questão do longo prazo a curto prazo era uma liberação de glutamate papapá e a serotonina serotonina trabalhava com alguns micro RNAs e tem um pernilongo aqui que vai morrer o pernilongo morreu e balançou tudo foi perigoso peligroso serotonina ela regia não só promovendo maior concentração de Kemp e o Kemp ia se ligar algumas as quinazes as quinazes de um fosforilar algumas outras substâncias essas substâncias seriam fatores de ligação fatores de ligação do DNA para promover transcrição mas você tinha outros que inibiam então a serotonina através da modulação de micro RNA conseguia inibir outros fatores de ligação para você favorecer só um para você conseguir e a otimização do ambiente para consolidação da memória para longo prazo através da a criação de novas conexões sinápticas AKA também conhecido como aumento de terminais e receptores na fenda sináptica certo não só aumento de liberação dos mesmos canais mas aumentando os canais você consegue favorecer isso de uma forma mais duradoura eu tô fazendo aqui eu queria tentar recolher as informações de uma forma assim bem né esqueci de ligar o tempo olha eu esqueci eu esqueço de ligar o tempo depois eu não sei o tempo certinho para anotar assim gente eu tenho uma certa noia para anotar tempo de leitura só para ter uma noção né e eu tô conseguindo estudar ou não o que que a gente tá fazendo aqui a gente tá fazendo exercício de meta memória a gente tá exercitando a na memória sobre o funcionamento dela própria né então o que eu estou fazendo nesse exato momento é ativando um padrão de funcionamento que a gente construiu há algumas semanas atrás no decorrer de várias lives como teve uma certa repetição como foram várias lives a gente propiciou essa consolidação consolidação de longo prazo só que essa consolidação de longo prazo não é para sempre na verdade teoricamente até uma semana depois eu provavelmente lembraria bem do conteúdo agora como já fazem três semanas muitos detalhes se perderam né porque é estímulo dependente você mantém aquilo se você mantém o estímulo se você não mantém o estímulo você dificilmente vai manter aquilo principalmente porque é uma memória declarativa é uma memória de conteúdo verbal é uma memória de conteúdo verbal declarativa se você não der um estímulo para manter ela a chance de você perder é alta principalmente porque como é algo bem teórico isso aqui não tem um vínculo emocional significativo para o meu cérebro entender que isso aqui é importante a ponto de eu manter mesmo sem repetição né ou seja ou seja temos que continuar estudando senão vai tudo para o brejão parece injusto talvez não seja justo mas é a realidade se você não continuar estudando a probabilidade é que você vai esquecer né talvez seja interessante a gente vê depois aquela questão sobre a a ideia da curva de aprendizagem é que você tem esse esquecimento mas como a gente viu a gente viu que fica uma marca verdade fica uma marca da transcrição genética a partir da modificação das estonas as as estonas são as proteínas que ajudam na estruturação dos genes né na ligação ali entre os nucleotídeos o que que acontece nas estonas através desse processo repetido de transcrição genética você tem processo de acetilação é acetilação acetilação e de acetilação das estonas então você deixa uma marca estrutural como se fosse uma pegada ou seja o que que acontece por mais que então você esqueça por mais que você tenha a volta ao padrão devido a falta de estímulos você deixa meio que traços bioquímicos para quando você voltar a reutilizar seja mais fácil por exemplo eu só de tentar utilizar tentar resgatar essa memória aos poucos ela já tá se tornando mais clara mais fácil já tô reativando esse canal de uma maneira mais tranquila é óbvio que eu não esqueci totalmente se eu tivesse esquecido totalmente eu ia ter que estudar de novo então aqui não é um exemplo prático de esquecimento esquecimento aqui é um exemplo mais prático de enfraquecimento da memória mas à medida que você vai retomando essa informação ela vai vindo mais fácil porque é óbvio por exemplo se eu nunca tivesse estudado se a gente não tivesse feito as lives anteriormente eu não estaria conseguindo falar do conteúdo do jeito que eu tô falando eu só consigo falar desse conteúdo por mais que eu tenha esquecido muita coisa porque eu já estudei então essa é a ideia da curva de aprendizagem né tá então tá vamos tentar dar uma olhadinha rapidão aqui vamos continuar a leitura né a gente vai revisando a medida que a gente vai continuando lendo tá você tem o aumento da concentração de adenalato ciclase a partir do estímulo de serotonina adenalato ciclase é a enzima que converte ATP em camp e a gente sabe que camp é uma substância muito importante porque ele meio que serve de substrato substrato para várias reações químicas inclusive em uma linha de efeito cascata finalmente para transcrição genética que é o que a gente quer para a gente conseguir fazer com que essa mudança na sinapse seja prolongada a curto prazo você não precisa da transcrição genética teoricamente né mas enfim olha lá mais camp no neurônio sensorial maior liberação de glutamato na fenda maior força na conexão entre sensorial e motor recrutar ah tá aí vem as proteínas quinazes PQA é uma proteína que vai fosforilar vai adicionar vai adicionar um grupamento fosfato fosfato nas moléculas-alvo monofosfato ciclose de adenosina é o que é que PQA é o que mesmo? PQA, proteína quinase proteína quinase proteína quinase é alguma coisa, não é não? ativa proteína química dependentes PQA, aham ó puta merda mano difícil hein lembrar dos termos tem o CRAB CRAB é a proteína de ligação responsiva ao CAMP aí você tem o elemento responsivo ao CAMP o CRAB ele precisa ser fosforilado o CAMP se liga no PQA o PQA vai até lá e fosforila o CRAB1 o CRAB1 se liga ao elemento responsivo de CAMP que é a sequência de nucleotídeos no DNA que vai produzir a transcrição genética tá 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 proteína quinase ativada por mil núcleos é o MAPK PQA é a proteína quinase A né eu tô louco, não tem nada muito além disso PQA é a proteína quinase A se eu não me engano é isso ela usa aquilo dali entendi entendi porque é o monofosfato de denosina clínica cíclica se o PQA faz fosforilização ele vai usar aquele grupamento fosfato do CAMP pra adicionar em alguma outra molécula alvo sendo essa molécula alvo no caso aqui que a gente estudou na memória PEB1 certo que é a proteína de ligação responsiva ao CAMP quando é fosforilada vai se ligar a uma sequência de nucleotídeos que compõem o DNA que é uma sequência específica que é o CRE elemento responsivo ao CAMP que vai dar origem a transcrição genética só que você não tem só o CREB1 você também tem o CREB2 certo? que da mesma forma vai ser fosforilado só que ao contrário do CREB1 o CREB2 ele impede a transcrição genética ele bloqueia ele bloqueia ele bloqueia a facilitação das coisas ali ele tem esse bloqueio esse é o CREB2 aí a serotonina atua no CREB2 indiretamente por meio de aumento e inibição de microRNAs diferentes tá concentra a cabecinha concentra 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 a mente tá devagando hoje tá CREB2 o CREB2 o CREB2 pelos microRNAs ok você tem a questão da estona estona papapá a gente já viu aí tá neurônio sensorial você tem a questão da habituação você tem a questão da sensibilização habituação você vai ter a diminuição dessa força sináptica e como é que vai ocorrer essa diminuição vai ocorrer através da diminuição nos terminais e nos receptores consequentemente estímulo dependente pra você manter aquilo dali sensibilização é o contrário ao que a gente tá vendo aqui que é relacionada a aumento da transmissão sináptica pelo aumento da liberação pelo aumento de terminais e pelo aumento de receptores ok isso é o que a gente tem de potenciação long term potentiation LTP e long term depression LTD então a questão da memória não é só de você aumentar a força da sinapse mas é de você modificar a força da sinapse tanto pra mais quanto pra menos então você tem tanto essa questão da potenciação quanto da depressão sináptica ok então é esse balanço variado que vai produzir os diferentes padrões de funcionamento e vai produzir os diferentes tipos de aprendizagem diferentes tipos de memória a gente tá falando aqui de dois tipos de memória implícita na maior parte dos casos no caso procedural não declarativa que não é de conteúdo verbal que é relacionado a habituação a estímulos então o estímulo deixa de ter um valor relevante você deixa de ser alvo da sua atenção você se habitua àquele estímulo você é menos sensível a ele sensibilização ao processo contrário contrário você começa a dar mais valor àquele estímulo aquele valor àquele estímulo aparece cada vez mais como saliente no ambiente em detrimento do resto certo certo por exemplo o que que eu faço com o lo-fi aqui o lo-fi é basicamente um processo de habituação porque na maior parte do tempo eu não estou dando atenção a ele eu uso justamente como um ruído de fundo que eu sei que não é relevante e que me ajuda a limpar os outros ruídos né então é um processo de habituação que me ajuda teoricamente não sei se seria bem assim a focar no que realmente importa que seria o conteúdo aqui enfim isso aqui é interessante que esse processo tanto de LTP quanto de LTD potentiation e depression eles são sinapse específico isso aqui é muito louco porque um neurônio ele pode ter trocentas sinapses um neurônio ele pode se comunicar com trocentos outros neurônios só que essa mudança na sináptica ela não é neurônio específico ou seja vai aumentar todas as sinapses daquele neurônio não é sinapse específico perdão perdão sinapse específico e como que é isso porque você tinha aquelas proteínas do tipo tal tipo tal prio tipo prio que eram as proteínas muito loucas eu lembro que eu fiquei muito de cara com prio era meio que uma estrutura viva quase quer dizer viva não mas era uma estrutura que conseguia se auto-perpetuar sem material genético sem RNA sem RNA sem RNA sem RNA a proteína que conseguia se auto-perpetuar isso ficou na minha cabeça eu fiquei como assim a proteína consegue se auto-perpetuar como que uma proteína consegue se auto-perpetuar enfim tá mas essas proteínas que são tipo prio não necessariamente prio elas tem dois estados questão que a serotonina aumenta a concentração dessa proteína e com o aumento da concentração ela vai pra esse estado tipo prio o estado tipo prio acaba marcando aquela sinapse e essa marcação serve como sinalização pra onde tem que ir o material vindo da transcrição genética pro aumento do número de terminais por exemplo que vão liberar mais neurotransmissores então essa marcação da concentração dessa proteína tipo prio que permite que haja especificidade no direcionamento de recursos pro crescimento de novos terminais que é chamado CPEB o que é CPEB mesmo? CPEB proteína de ligação ao intensificador de CCAAT CCAAT é uma sequência de nucleotídeos CPEB vamos chamar de CPEB é uma proteína tipo prio quando está ativo quando está ativo ativa a tradução de um RNA mRNA não sei se é micro não sei se é mensageiro enfim um mRNA certo ele tem auto-perpetuação então você tem uma consistência naquele local se você tem uma consistência naquele local isso propicia a consolidação a longo prazo que é um processo mais demorado então por isso você precisa ter uma consistência no estímulo e por isso ser uma proteína auto-perpetuadora é essencial para o processo meu Deus só que é somente no local então você consegue ter essa especificidade nossa mano nossa 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 e daí aqui eu coloquei qual que é a via no neurônio pós-sinapse para você ter não só aumento de terminais na pré-sinapse mas também aumento de receptores no pós-sináptico né mensageiro anterógrado anterógrado é pós né então uma mensagem para o neurônio pós pós-sinapse no caso aqui a gente tá falando de neurônio sensorial neurônio motor né pré e pós respectivamente resolução progressiva início do crescimento pós-sináptico tá eu tenho ali eu tenho receptores de glutamato AMPA certo e eu tenho receptor glutamato metatrópico 5 e eu tenho glutamato que é o neurotransmissor liberado na pré-sinapse né pelos terminais ali então eu tenho dois receptores de glutamato o glutamato metatrópico 5 e o glutamato AMPA certo quanto mais glutamato na fena sináptica eu vou sinalizar o metatrópico 5 certo isso vai sintetizar 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 mais inositol trifosfato o que aumenta a liberação de íons cálcio interno que estava armazenado sinalizar sinalizar ah tá o qual insere mais receptores AMPA pós-sináptico hum tá 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 então assim você tem dois receptores de glutamato o receptor que vai realmente passar informação seria o receptor AMPA mas você tem outro receptor que é o meta meta metabotri metabotrópico 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 5 que é um receptor que realmente ele é secundário então você vai ter a ativação dele quando você tiver glutamato a mais ele vai ter uma via de sinalização pra inserir mais receptores AMPA essa via de sinalização atua ali inositol trifosfato inositol trifosfato aumenta a liberação de íons cálcio intracelular esses íons cálcios vão fazer a inserção desses receptores da membrana celular teoricamente é isso teoricamente é isso teoricamente é isso estamos quase chegando onde a gente é parado ok últimas duas páginas de revisão hum a gente depende de uma síntese proteica no local pra você ter essas mudanças a longo prazo certo tá a gente tem a questão que é algo sempre flexível porque quando você o processo de lembrar que é o que a gente tá fazendo você tem uma desestabilização sináptica ou seja uma degradação proteica você tem uma reestabilização sináptica ou seja uma síntese proteica e isso permite acessar e manipular informações ocorre nas mesmas sinapses que armazenam informação em primeiro momento isso é interessante é muito interessante então aqui o que a gente está fazendo a gente tá utilizando as mesmas sinapses que a gente utilizou pra armazenar essa informação no primeiro momento pra gente acessar essa informação que eu acessei e estou acessando o que eu estou fazendo eu estou degradando eu estou desestabilizando a sináptica eu estou tendo uma degradação proteica depois que eu tenho essa degradação proteica eu tenho uma reestabilização sináptica ou seja eu tenho degradação e síntese proteica então eu tenho que ter proteína disponível e eu tenho que ter esse sistema funcionando porque não basta eu armazenar a informação se eu não for capaz de acessar ela mas pra eu acessar ela eu tenho que degradar essa proteína qual proteína? provavelmente as proteínas relacionadas ali aos terminais né? claro isso não seria um tudo ou nada e você não conseguiria aproveitar o espaço né? tá ok respostas autonômicas as respostas mais automáticas a questão da informação de processamento de informação do neocórtex e do tálamo pra amígdala da amígdala pro hipotálamo do hipotálamo o output pro corpo né? respostas autonômicas tá aqui o whatever a gente entrou em mamíferos né? condicionamento clássico aprendizagem implícita de medo e amígdala com processamento e amígdala com processamento tá? na amígdala você tem os mecanismos que a gente já viu proteína quinase proteína quinase ativada por mil núcleos e proteína de ligação responsiva ao camp ok a gente viu a questão do medo aprendido mais segurança aprendida medo aprendido tem maior tráfico de ampa para sinapses da amígdala certo? que é um receptor interessante interessante então você tem você tem um aumento na recepção do glutamato você tem um aumento na sensibilidade pós quando você aprende medo de segurança aprendida você tem um menor input auditivo para a amígdala ou seja a amígdala tem menos receptores para informação auditiva aí a gente vê a questão do cerebelo com a questão motora né? que é células de Purkinje que é um neurônio gigantesco mano gigantesco motricidade é muito louco a nossa capacidade motora é ridícula olha isso aqui essa aqui é uma motricidade fina ridícula 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 a complexidade neural para a gente fazer isso aqui parece simples parece aleatório parece bobo mas isso aqui é ridículo de difícil a gente conseguir fazer isso aqui isso aqui tipo em um efeito cascata produzir um potencial para o humano absurdo gigantesco gigantescamente absurdo muita arborização neurônio gabaérgico ou seja tem função inibitória na regulação e coordenação motora faz sentido faz sentido para piscar o olho então você tinha um estímulo neutro né? daí você tinha um estímulo ativação por 15 inibição motora estímulo condicionado menos ativação desinibição motora aham aí você tinha ali aproximação temporal adequada sim aí aqui você tem a depression de fibras paralelas menos responsivo ao input fibras paralelas sinapse por 15 downregulation dos receptores ampla você aumenta o receptor se ele tinha uma função inibitória se você diminui o receptor ele vai inibir menos se ele vai inibir menos você tem uma desinibição motora ok and we finish revising nossa essa live até o momento foi quase puramente de revisão eu não sei exatamente quanto tempo vai ser de live mas quero fazer um tempinho vai tirar do balcão para ficar mais visível vamos ver vamos ver até onde a gente vai né explicit declarative memory in the mammalian brain agora que o bagulho começa a ficar louco agora aqui a gente vai ver as memórias explícitas e declarativas no cérebro do mamífero agora o bagulho começa a ficar cabuloso vamos lá vamos lá que estamos rendendo bem top tá nice tá ok questão de memória explícita né pra você lembrar fatos e eventos memória semântica e memória episódica você requer uma participação consciente para relembrar né que foi o que a gente acabou de fazer aqui com o conteúdo eu conscientemente tentei acessar essa informação que no caso aqui é uma informação semântica né ou fatos são dados verbais que a gente tinha estudado e que eu tinha formado uma memória sobre isso né ahn tá ahn tacar papapá tá vamos vamos já colocar aqui né mano não vamos ficar esperando não memória explícita voltemos aqui memória explícita nós temos fatos e nós temos eventos e ambos requerem recapitulação inconsciente né que daí você tem a degradação e a ressíntese de proteína nesse processo certo teoricamente certo fatos você tem uma memória semântica eventos eventos você tem uma memória episódica ok aqui memória explícita a gente tem a questão do hipocampo né hipocampo é um dos poucos lugares em que você tem neurogênese não é nem neuroplasticidade neurogênese é a formação de novos neurônios não é novas sinapses é novos neurônios para tu ter uma ideia né isso na vida adulta é um dos poucos lugares do cérebro que você tem neurogênese ainda na vida adulta tem noção o que isso significa mas é claro que depois que você sabe a função faz sentido se você não tivesse neurogênese na vida adulta provavelmente chegaria um ponto em que a nossa aprendizagem seria muito mais limitada do que já é né a gente tem potencial mas tem limites também a questão que o estímulo é muito mais complexo e as associações são muito mais amplas então é muito difícil de você conseguir isolar de uma forma linear igual a gente fez ali com o neurônio sensorial e o motor né no longer are the learning que o simple and unimodal sensory stimuli yes yes e o motor e o É bem difícil, mano, porque pense assim, estudando sobre memória, eu não tenho um único estímulo isolado, eu tenho vários estímulos, vários, vários, vários estímulos, desde conceitos, a questão de sonora, a questão visual, todos esses vários estímulos vão ser estímulos para vários neurônios, esses neurônios vão ter diferentes padrões de conexão, e daí como é que você identifica qual que é a linha de conexão, o padrão, a ordem, a intensidade, e qual output é o responsável por aquela representação específica, porque é claro que não é uma área funcionando em cada vez, todo o nosso cérebro está sempre funcionando, a gente está sempre usando 100% da nossa capacidade, não da nossa capacidade, a gente está sempre usando 100% do cérebro, do sistema nervoso. Ok, o que isso significa? Significa que é muito difícil você localizar aonde é o output respondente, porque você não tem como criar um cérebro artificial ainda capaz de simular especificamente, por exemplo, a produção de memória explícita no hipocampo. Ainda, talvez tenha, eu lembro que eu vi algumas coisas, mas calma. Ou seja, é difícil por causa de uma questão metodológica de você conseguir identificar e isolar aonde está acontecendo o processo que você quer visualizar, certo? Meio que é isso, né? Tá, então vamos colocar aqui. Dificuldade e metodológica para visualização do processo. No caso, você tem... No caso, você tem... Vários estímulos... Vários estímulos... E ativações... E ativações... Concomitantes. Ok, né? Tá, 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 tá. Vamos começar esse aqui. A questão... Que é... Próximo... A쿠�Podim... Am migrainha... A farmá- disappointment a partir... Um... Are place cells. They are active only when the animal passes through a limited region of the environment. Their place field encode a map of the animal's spatial location. Unlike the topographical organization that characterizes the primary sensory motor cortex, the hippocampus has a random organization of its place cells. Neighboring place cells do not represent neighboring regions of the environment. Thus, the same spatial environment can recruit different populations of cells in different individuals. And the same individual can represent different environments with different subpopulations of cells. ... 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 notificação de um mapa, a localização espacial. A ativação de determinadas células somente em determinados lugares. Telas que se ativam somente quando se percorre uma região determinada do espaço físico. Caralho, mano. Isso aqui é o que? Isso aqui é Place Cells, né, não? Caralho. Células de locais. Células localizatórias. Células de lugar. Vou colocar como Place Cells mesmo. Interessante, mano. Muito louco isso aqui, viu? Muito louco. Louco, 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 louco. Place Cells, mano. Caralho. Individual hippocampo are Place Cells. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é muito louco. Não possui organização somatotópica. Cara, isso aqui, isso aqui, é um louco pra um caralho, mano. Calma que vocês já vão entender como que isso aqui é louco. Não possui organização somatotópica. Nossa senhora! Como assim, cara? Não tem organização somatotópica? Não, 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 não. Tem algumas consequências relevantes de não ter organização somatotópica, bitches. Bem relevantes, bem relevantes. Porque assim, isso significa que... Mesmas células. Mas em diferentes organismos resulta... Mesmas células, mas em diferentes organismos resulta... Resulta em mapas diferentes. Mesmos mapas... Podem ser codificados... Podem ser codificados... Por diferentes células... Em diferentes organismos. Podem ser codificados... 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 Regiões Vizinhas Do espaço Caralho, então o hipocampo Tem uma flexibilidade desgraçada Nossa senhora Ok, gente Acho que por hoje Por hoje deu Já cansei, a gente revisou Praticamente todo o conteúdo Mais ou menos E a gente avançou mais para a memória explícita Na questão do hipocampo Tanto questão de fatos quanto eventos Mas aparentemente tem uma ativação Muito relevante Para a codificação espacial Para a nossa noção espacial É bem louco Muito louco mesmo De você codificar o espaço Como se fosse um mapa Não só isso, mas você não tem uma organização Somatotópica, então você não tem Uma coerência igual você tem Córtex sensorial E motor de ponto a ponto E por exemplo, cada ponto No córtex sensorial Primário Corresponde a cada ponto No campo visual E por aí vai Questão tátil Questão auditiva Principalmente Audição, visão e tato Você tem essa correspondência Ponto a ponto Aqui aparentemente Para você codificar o mapa dos lugares Você não tem essa correspondência Ponto a ponto Uma célula Ela não está organizada De uma forma coerente Com o ambiente Células vizinhas Não necessariamente Representam espaços vizinhos Na realidade Significa que isso varia Interorganismos Organismos diferentes Podem utilizar Organizações diferentes Ou seja O mesmo espaço Pode ser interpretado De uma forma diferente Por pessoas diferentes Oh my god Oh my god Por mais que a informação visual A informação auditiva A informação tátil Tem essa organização Somatotópica Que é Ok entre a maior parte Das pessoas É É geral É geral É comum Entre a maior parte Das pessoas Aparentemente O hipocampo não Tanto que no hipocampo Tem neurogenia Eu estou Aí o hipocampo Está surpreendendo Viu Está surpreendendo Enfim gente Por hoje Eu diria Que é só Foi uma live Mais curta Mas a gente Está voltando E Foi Um sprint De 43 Talvez um pouquinho mais Porque no começo Eu não contei o tempo Que eu estava revisando Ali no comecinho Está interessante Está bem interessante Valeu a pena Vamos tentar manter Né A gente vai A gente embora A gente vai terminar Nem que seja Sempre revisando E revisando E revisando Pelo menos vai ajudar A manter essa memória Né Caso eu não consiga A frequência Eu conseguir Pelo menos manter Razoável Vai dar boa E É isso Pessoas Deixem o feedback Aí Qualquer coisa Comentários Claro que ninguém Está vendo Mas enfim Até a próxima Veremos Quando vai dar boa Na próxima live Né Tchau 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 Tchau